No vídeo de hoje estarei dando uma dica a vocês para que vocês não venham gastar dinheiro na moto a toa igual eu gastei, sem precisão Há tempos atrás começou a dar umas batidas secas, achei que era a caixa de direção Levei na oficina, segundo o mecânico arrumou a caixa de direção Mesmo assim continuou aquela batida seca Aí levei de novo, aí diz que é a mola que tem dentro da bengala aqui Aí diz que tinha arrumado a mola que fica aqui dentro, ia parar de bater, mesmo assim continuou batendo Dava aquelas batidas secas Aí hoje, olhando para essa peça aqui Esse aqui é um protetor Há tempos atrás eu tinha colocado aqui Ele vai aqui Aí para colocar ali eu usei esses dois parafusos aqui Que é mais fino que o original, que vai ali Aí retirei os dois parafusos E coloquei o original Acabou o problema Aí agora eu vou tentar abrir mais esses buracos aqui Para que passe o parafuso original Que eu tinha colocado esses aqui Porque o original não passa nesses buracos aqui do protetor Então aí fica a dica Se você colocou esse protetor aqui e começou a bater seco Tenta retirar ele e colocar só o parafuso original E dar uma volta para ver se resolve No meu caso resolveu Mas resolveu tarde, porque eu gastei dinheiro Gastei dinheiro com a caixa de direção Gastei dinheiro na bengala e não resolveu nada Aí eu mesmo resolvi aqui em casa mesmo Tá aí a dica então Até o próximo vídeo Tchau